Aô, molequinho! Olha, olha isso que maravilha, pegou, pegou, ó, tá chegando até aqui. Desatolou, João. Desatolou nada, velho. Mais ação e mais bater nos peixes. Tô botando o bichinho aqui. Que uma flecha lá. Beleza, hein? Ó, Kalim. O japa tá pegando piranha aqui. O japa pela pegando no jig lá, ó. Nem deveria filmar, entendeu? Que não me dá a pinga. Segura pro sache. Eita, porra. Aô, moleque! Aô, moleque! Já pegou. Pegou de dois. Já vem de dois logo de uma vez. E vem de dois. Já pega de dois, aí, ó. De dois. Já caiu. Ó, 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 ó o outro. Vai pra lá, filha da puta. Arrô, moleque! O Balmarte vai ficar feliz. Ricardo! Fazer a soltura do bicho aqui. Merece viver. Vai lá, meu amigo. Aqui é sua, Tufaré, ó. Eita, peixe bonito, hein? Mais um aí, galera. Um abraço. Aí, galera. Ó, eu vou aqui. Tô com a GoProzinha ali, mas não consegui mexer com esse bicho aí, não. Puta que pariu. Papai do céu. Mais pau, hein? Pescaria boa do caralho! Uhul! Ai, caralho! Olha lá, ó, cabeceira! Não é o Gandão ainda. Tá bom, né? De repente, ela ia aí ainda. É ela aqui. Aí, isso! Puta, filha da puta, enxarotou a isca, velho! Caralho! Ai, caralho! Campeão, rapaz! É? Ó o troféu. Ó o campeão! Vamos fazer a soltura do bicho aqui. Vai lá, Tocuninha! Pra vida! Azulão de 4 quilos! Valeu, Jair! Valeu! Vai lá! Vai lá! Olha que é bonito! Ele não tá subindo, é grande! Não tá subindo, é grande! É bonito! Grande, grande não é, mas é bonito! Deu nó, deu nó no cara! O bicho é valente mesmo, cara! Não é bom! Cleitão! Cleitão! A Cleit! Campeão, Cleitão! Cleitão! Campeão, Cleitão! Campeão, Cleitão! Campeão, Cleitão! Campeão, Cleitão! Ah, japa, esse ai vai dar, rapaz, bonito, cunão, é, 1,5kg, 2kg quase, levanta ele japa, ah, moleque, ai ai ai, olha o vídeo cacetado ai. Que não, filha da p**a. Deixa eu chegar mais pertinho ai, pera ai. Só pra catalogar, p**a. Enrolou na ponta, vai quebrar sua vara. Olha o tutu, olha o tutu, olha o pulo do tutu. Vai logo filha da p**a. Que pariu. Olha o pulo do tutu. Para viado, você acha que é bonito fazer isso, rapaz? Eu sei. Depois ele responde lá no Facebook. Sei lá. É? Campeão! E aí, o outro, olha, pegou. 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 Pegou muito grande. Olha isso. Não tem mais aqui. Olha, esse vai sair. o outro... . . . . . . Olha lá, Fire Stick, matadeira. Olha o tamanho do bicho aí, deve dar um quilo só, hahaha. Confiação ainda. Vamos largar o bicho aqui. Nem tá azul ainda, vagabundo. Uh, pescarinha boa do caralho, hein? Olha o Ricardo aí pegou o peixe que o Jair deixou amarrado, ó. Levanta aí Ricardo, troféu. A lente está meio embaçada, mas dá pra ter uma noção. Falei bicho, ó! Bonito! Bonito! A verdinha é sua! A verdinha é minha, né velho? Você não usa, eu te dei uma verde! Eu vou batê-la agora! Vai! Fica usando aí, faristica e essas porcarias! Olá Cleitor! Aí sim, vamos! Mitela, hein! Mitela! Olha lá! Só solta o peixe! Olha lá bichão! Cunhudo! Olha lá! Olha lá batendo ali, ó! Vai lá! Deixa eu acertar! Essa não dá pra enfiar na água! Tá sem arco aqui o tanque! Ah, moleque! Hahaha! Beleza, hein! Vai lá! Olha o Jair Miguel lá, ó! Vagabontes! Olha o azulinho aí, ó! Bonito, ó! Soltar o bichinho aí! Vai lá rapaz! Foi que foi! Hahaha! Beleza de pescaria, hein! Ó! Bonito bichinho! Bora fi! Foi embora! Hahaha! Feroz pra caralho, hein! Esse é o seu! Aô! Coisa linda! É bruto, é bruto! Olha lá, olha lá, olha o bitelo! Ó o bitelo! Ó o bitelo! Bitelo! Olha lá! Coisa linda, coisa linda! Cara! Esse Tucuná é muito grande, cara! Falei que hoje é o dia! Deu tempo aí, Jair! Deu! Falei pra você que dava, Japa! Ahh! Olha o Japa aí! Estourando no Norte! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ahn! Ahn! Uuhuu! Meu pra caralho! Hum! Hum? Eu também aqui, João! Ahhhh! Tô aqui também! O filho da puta do Jair te mandou. O ícone da pesca esportiva. O filho da puta do Jair te mandou. Fica bebendo, cachaça, baralho. Viciado, o viciado perdeu o remo aqui. Olha o remo do bacana lá. Remo Havaiano. Enroscou ainda. Vai passando o peguei. Tomou um caldão já. Olha a mão de obra que o Jair está tendo. Olha a mão de obra. Olha os palminhos. Olha os palminhos. Pegou, pegou. Aqui é pelada puta. Entrou no pau. Tchau. 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 Obrigado.